O português é a sexta língua mais falada globalmente, sendo falada nos quatro cantos do mundo. Atualmente, existem 240 milhões de falantes portugueses ao redor do mundo. O português é uma língua multicultural e diversa, resultado dos descobrimentos. Os portugueses espalharam o português pelos quatro cantos do mundo e, assim sendo, temos um vocabulário rico e diverso. O português é o número de cada um e todos nós. E o grandão, eu, o cruxo, aprovamos esta mensagem.